Conexão estabelecida Um mega por segundo até que é rápida Em instantes viajo o mundo, J downloader na ativa Só baixando as raridades Continuo na busca de samples pra desenvolver as bases Enquanto baixa, abro o Facebook pra ver as novidades Divulgar o fator ou fazer novas amizades Para o feed de notícias, algo me chama a atenção Fico bolado, tá merda Com tanta ramelação, como que o povo pensa em tanta futilidade? Meu Deus, até parece que no mundo ninguém trabalha Só eu, a molecada mó iludida, engrupida com as modinha Só xinga, fala e gira e nem sabe o que significa Posta 4 e 20 e se acha foda Diz quando fuma, quando bebe, expõe sua vida Mas o idiota diz que arrasta em seu lema É liberdade, paz e amor, mas seu melhor amigo É uma merda de computador que o aprisiona em casa Atualizando redes sociais Viciada em Twitter e Tumblr Mente pros seus pais Dizendo que tá estudando, mas a maior parte do tempo Tá vendo porcaria desperdiçando seu talento Consumindo pornografias, passa horas buscando alguém Alguma novinha se exibindo na Twitch Ganha todo tempo, o povo reclama que o que ganha não dá pra nada Passa até fome, mas não deixa de pagar A maldita banda larga Vai vendo que fita até O tempo passa, as coisas evoluem Mas nem tudo muda, né não? É, parece o tempo das cavernas, mano A mente do ser humano é complicada O hardware é parceiro O software nem tanto Pois nem tudo que vejo é o certo, meu mano Não me engano Internet nem sempre ajuda Vacila e provismo Ela te empurra, mente e buga Salva a exceção da música Alívio das dores Rap interiorando, bombando nos servidores Valores conservados, sem máscara, sem truque Bem diferente de Twitter e Facebook Rede social, antissocial Melhor é o reino animal Que segue seu curso natural Mais rápido que o jet Pococa na net, estresse ao extremo Sem vício ou de pirô não aumenta a febre É tanto chororô, indireta, descaso Muro das lamentações, ponto com é mato Adultério vira um detalhe no bate-papo Transformando o homem pacífico em touro bravo Discípulo de Jack Chan, quer tretar Mais tarde em offline o bicho vai pegar Passando na cyber, os moleque tão tudo lá Um mexe no tumbir e o outro joga GTA Não é possível, tô divulgando as paradas O barulho travou Mal patifaria, mano Vamos pra outra cyber que é minha cara Vamos nessa então Que alguém que põe uma parada E empurrou tudo Eu tava lá, hein Você nem percebeu Quando clicou no meu site Sex on the beat on pornô Enquanto carregava o vídeo eu ia pro bolê Tipiando seus arquivos, revirando a sua HD Invadiu seu PC sem problema Sem crise Descobri suas fotinhas numa intimidade chique Nem esquenta Se descobriu e quer sair do armário Deixa eu postar no Face só pra ver os comentários Dá um close Agora eu vou ligar sua webcam Pra te ver de sutiã e mandar pro Instagram Vários moleque piram sem saber o que acontece De noite é Carolina e quando acorda vira Kleber Suave, na boa, o Photoshop ajuda Corrige a cara feia, pacoteira, põe na bunda Na rede de comunicação, web e site Eu sempre te acompanho quando entro e fico online Se for logar de novo, então prepara o antivírus Sem a padrão é fria e se for, tô invadindo A gente se encontra pelos links na internet Cuidado onde cê clica, porque eu tô pela web O vírus que atinge os computadores Já está sendo chamado de AIDS da tecnologia Ninguém sabe dizer quem são os responsáveis por sua criação O vírus se prolifera rapidamente Ainda não foi possível identificar suas diversas formas de atuação E até agora, não existe uma vacina que combata o vírus como um todo Alguns espíritos de corpo criaram os vírus de computadores Como se espalham esses meus trilhos? Eles cresceram com a informática E sempre conseguem um meio de entrar nos mais seguros sistemas de computação Ele é tão pequeno que dificilmente pode ser localizado Pode ficar durante meses ocupado Sem se manifestar É capaz de matar o computador